Fala pessoal, beleza? Eu sou o Diego Tript e hoje eu tô aqui com o Volkswagen Nivus. Eu vou fazer uma avaliação completa dele pra vocês. Bora lá? Bom pessoal, esse é o Volkswagen Nivus, o primeiro SUV compacto cupê do mundo. A Volkswagen cedeu ele pra gente testar e conhecer ele de perto, conhecer ele melhor. Você vê que ele tem a caída aqui de cupêzinho e tal. O primeiro SUV cupê que eu tenho recordação é o X6, né? Na verdade a nomenclatura de cupê era um pouco mais limitada, né? Geralmente era um carrinho duas portas, geralmente com dois lugares, dois mais dois, né? Dois lugares na frente, dois lugares bem apertados atrás, duas portas. Geralmente era a derivação menor de um sedã ou era uma variação fechada de um conversível. E aí foram sendo ampliadas essas definições de cupê, até que no começo da década de 2000, a Mercedes lançou um cupê quatro portas, o CLS, e aí outras marcas também investiram nesse segmento de cupê. Hoje em dia também outros modelos acabaram investindo, não chega a ser chamado de cupê, mas investiram nessa caidinha um pouco mais suave na parte de trás. Mas esse tipo de carroceria, cupê, está virando uma tendência. A carroceria cupê, o SUV cupê, né? Era uma coisa um pouco mais distante para um ser humano um pouco mais comum aí. Até que a Volkswagen lançou, resolveu lançar o carro, o SUV do Polo, né? Um carro baseado no Polo. A Fiat até chegou a apresentar um conceito no salão em 2018 de um cupê e tal. Infelizmente acabou não indo para frente ainda, né? Provavelmente o SUV do Argo vai adotar esse tipo de carroceria também, o que se especula. Mas por enquanto vamos falar do Argo, que é... Do Argo não. Errou! Mas por enquanto vamos falar do Nivus, que é o carro aqui do dia. Ele foi baseado, utiliza a plataforma MQB, que é a mesma plataforma do Polo. O T-Cross e o Virtus também utilizam essa mesma plataforma, só que ela é alongada em 8 cm em relação ao Nivus. Então o Nivus usa exatamente a mesma plataforma do Polo em tamanho, né? A plataforma MQB com 8 cm a menos em relação ao Virtus e ao T-Cross. O miolo desse carro, tanto o teto, as portas, são do Polo. A partir dessa coluna para trás e aqui para frente também, ele é um carro completamente novo. A Volkswagen fez um trabalho aí para dar uma personalidade para o carro, deixar o carro um pouco mais independente das outras versões, principalmente na questão visual. Uma coisa que a Honda fez também com o WR-V, que é um carro que eu testei também. Um carro muito bom, um carro muito legal, mas não tem a mesma personalidade, né? Você olha no WR-V, você ainda vê um Fit e aqui você, não necessariamente você vê um Polo. Você vê que ele tem, apesar das portas e o teto serem completamente iguais, né? Então a Volkswagen acabou dando uma personalidade para o carro, tanto na traseira quanto na dianteira. A lateral também adotou algumas coisas diferentes, acabou ficando completamente diferente. A dianteira, ela tem a personalidade, né? Eu andei com esse carro, eu andei com esse carro, estou entendendo que esse carro faz uma semana, eu acho. Vai fazer uma semana e toda vez que eu paro o carro, eu falo, cara, que carro bonito, né? Paro no estacionamento, fico olhando o carro, falo, nossa, que carro bonito, carro bonito mesmo. Uma coisa marcante. E outros carros, que seriam carros mais clássicos, não teriam tanto. Você olha para esse carro, olha que carro bonito. Você olha no estacionamento, você para o carro e olha ele no estacionamento, que coisa bonita. Essas lanternas que juntam aqui. Agora eu passei a gostar do carro por ver ele mais de perto, né? Eu tinha visto só em fotos e aí a gente não tem tanta impressão de quanto carro é legal, quanto carro é bonito, né? Você vê que ele tem uma personalidade própria, né? Você bate o olho no carro e você fala, nossa, isso é um carro novo, um carro diferente. Além disso, você vê que a grade adota elementos, ela parece um pouco a grade em desenho, né? O formato dela lembra o Jetta, né? Mas os faróis são totalmente novos, tem full LED, tudo de LED. Depois eu vou acender para vocês verem. Aqui embaixo, pode acender já? Para você abrir o carro, eu vi essa chave poucas vezes, tá? Porque ela fica no meu bolso sempre, então eu acabei não usando. Você vê, ela tem a chave dela, ela é canivete, né? Padrão da linha Volkswagen, mas ela é presencial, então você não precisa dela todo o tempo na mão. Então você tem ela no bolso, ela já adota também o novo logo da Vox e aí você deixa ela no bolso. Você apertou aqui, você botou a mão aqui, ela abre o espelho e já desarma o carro. Para você, deixa eu ligar o farol aqui só para mostrar para vocês. Olha o farol dele todo de LED em cima, embaixo. Um ar de carro mais caro, né? Um ar de requinte no carro. Deixa o carro bem bonito. Eu particularmente, eu usei esse carro à noite, usei na chuva, de dia, de tarde. Eu ainda prefiro a luz amarela na questão de eficiência, né? Mas o visual dessa lanterna, desse farol de noite é muito bonito. Aqui também tudo de LED, né? Lanterna de LED já com aqueles traços marcantes também da Volkswagen. Aqui na parte das rodas, usa o pneu 205, 55, 17. Eu me lembro que os Crossfox usavam também essa medida 205. O pneu era 15, 60, mas era a medida 205. O pneu largão, também dá boa estabilidade para o carro. Em relação ao Polo, voltando a comparar ele com o Polo, ele fica com 2,7 centímetros mais alto, né? 2,75 centímetros mais alto. 1 centímetro é relacionado à suspensão. E o restante é relacionado ao pneu, que é maior do que o do Polo, né? O Polo usa um pneu um pouco mais fino e acaba deixando o carro mais alto. Boa parte dessa altura aqui, dessa altura do solo, é justificada pelo pneu, né? Tanto pela suspensão. A suspensão é muito macia, muito gostosa. E deixa o carro, por ele ser mais alto, não necessariamente deixa ele mais instável em relação ao Polo. A Volkswagen tem um trabalho bem legal de suspensão nele. Aqui no exterior você nota que a versão Highline, justamente, principalmente pela questão aqui da iluminação. A iluminação de neblina aqui, ela não existe no Comfortline. E as rodas também do Comfortline são diferentes, tá? E aqui também o escrito do Comfortline, né? Não é Highline igual esse aqui. Esse carro é o mais completo de todos, tá? Ele só não tem pacote que contempla os detalhes em preto, né? Que seriam o espelho retrovisor, o teto e os detalhes aqui dos emblemas do Nivus, né? Que seriam, aqui no caso, em preto também. Essa cor é a prata Sirius. Também as cores muito bonitas são aquela vermelha Sunset. E a cinza Moonstone, que é a mimita Leonardo Gray de outras marcas, eu não sei se você acha que é da Audi. Eu vou mostrar o interior pra vocês. Vocês vão ver o carro como ele é por dentro. Lembrando que esse carro já é desse jeito, tá? A Volkswagen fez um trabalho bem legal. Deixa eu desligar aqui. A Volkswagen fez um trabalho bem legal nesse modelo específico no Nivus. Porque antigamente você comprava o carro, você comprava um Volkswagen. Por exemplo, você pegava aí, que seja a versão, o Gol ou o Santana, sei lá. Ele vinha sem ar-condicionado, a versão mais top, né? Você comprava tipo um Gol Power. Você comprava a versão mais top dele e não vinha com ar-condicionado de fábrica. E é tudo opcional, rádio é opcional. Então você acaba ficando chateado, né? Porque você comprava um carro completo sem nada. E a Volkswagen tá revertendo isso. E o jeito que você tá vendo esse carro aqui é o que ele vai ser, o Highline. Completo, não tem nenhum opcional. E não precisa, assim, já tem o banco de couro, a central, quer ver? A central, deixa eu fechar aqui. A central, que é a Volkswagen Play. Você tem aqui o painel digital, que é o Active Info Display. Que é bem legal também, que ele tem as funções de consumo, funções de... Até a função do... Ele tem aqui o ACC, que é bem legal também. Eu vou mostrar pra fazer um vídeo depois pra vocês com detalhes. Aqui ele tem o volante dele. A princípio eu não tinha achado tão bonito. Eu gostei muito do volante dele pessoalmente. Nas fotos eu não tinha gostado tanto. Já contempla também o logo novo da Vox. Tem aqui o controle de rádio, o controle do ACC. E aqui é o controle do Active Info Display. Tem borboletas no volante, no caso da versão Highline. Não tem os... Três coisas que não temos aqui. Por mais que seja a versão top, mas completa. Não temos o sensor de chuva. Não temos o carregador por indução, que eu acho que deveria ter, porque outros modelos tem. Não que me faça falta, mas poderia ter. E o freio de mão, o estacionamento eletrônico, que eu acho que no T-Cross a gente tem. E nesse aqui a gente não tem. São opções que a Volkswagen fez pra também não deixar o carro tão caro, né? O padrão do vidro elétrico nas quatro portas. Trava elétrica. Aqui o interior desse carro é completamente preto. Eu achei super legal. O teto também é preto. Tudo preto. Aqui os acabamentos, tudo. Eu achei legal. Não por ser preto, mas por ser diferente de outros modelos. O T-Cross, por exemplo. E o Polo, até onde eu sei, a maioria das versões, se não tiver uma versão que tenha, ele não tem interior preto. Então é bem legal. O Black Piano no painel. Essa, a Volkswagen Play, é bem legal. Tem várias funções de rádio. Temos aqui... Tem a opção dos aplicativos da própria... Isso aqui é como se fosse um tablet, né? Então você tem as opções de aplicativo da própria Volkswagen. Você roteia ou faz o roteamento da internet do seu celular pra ele. E você consegue utilizar a internet e os aplicativos na própria central. E você também pode espelhar o celular também, que eu acho até mais prático. Você pode espelhar o celular aqui e usar as próprias informações do seu celular aqui na tela do Volkswagen Play. Essa tela tem nove polegadas, é muito bonito. Também brilhante, completa com painel. Aqui nós temos o ar-condicionado digital, de uma zona só. Tem muito eficiente, muito bom. Temos porta-objetos aqui. Tomada USB do rádio, né? Que também é a que faz espelhamento. Câmbio de seis marchas, né? Todos os nivos têm um conjunto de câmbio automático de seis marchas. E o motor 200 TSI. E o legal desse carro, uma das coisas mais legais desse carro, na verdade toda a linha nova da Volks, né? O Polo, o Virtus, o T-Cross e esse aqui, é a posição de dirigir. A facilidade de você se adaptar com o carro. E na primeira volta você já se sente em casa. Você já se sente seguro pra andar no carro. A ergonomia dele é muito boa. Então você se adapta muito fácil. Nesse caso aqui, o volante ele regula em altura e profundidade. Aqui, altura e profundidade. Fica até mais fácil. Ele tem o regulagem de altura também do banco. Aqui tem bancos em couro, nessa versão High Line. É bags laterais. O banco também é bem bom. Abraça bem. Tem um apoio de braço aqui também. Tem aqui regulagem de altura do encosto. Temos aqui porta-objetos, em preto, tem iluminação, tem também espelhinhos com iluminação também. Padrão da Volks, né? Até a Gol e Fox tinham isso. O Nivus também nem ia deixar de ter. Acendimento automático dos faróis. Apesar ele não ter o sensor de chuva, ele tem acendimento automático dos faróis. Retrovisor fotocrômico, tá? E temos aqui um... Também o painel, acredito que seja o mesmo do Polo. O portão de luvas também não ia deixar de ser, né? Um espaço legal. Aqui, nós temos aqui um espaço, no caso do Polo, é o mesmo espaço. Aqui a gente tem saída de ar para o banco traseiro. Tem aqui uma tomada USB também lá embaixo. Tive aqui, ó. Tomada USB aqui embaixo. Temos até uma boa área em vidraçada aqui. Tem vidro aqui na coluna C. Tem o vidro aqui também, mais baixo um pouco. Lá na frente que poderia ser mais baixa a área do vidro. Não dá para apoiar o vidro, ouvir o braço na porta. Então fica uma coisa difícil. Mas a área em vidraçada no geral é muito boa. Aqui na coluna C que fica comprometido pelo desenho do carro, mas é aceitável e até normal, né? Aqui o espaço para a cabeça também é bom. É o mesmo do Polo. É a parte da coluna C para trás ali que modifica, então não tem tanta perda de espaço. Temos aqui o cinto de três pontos. Ah, o cinto de três pontos. Encontro de cabeça, passageiro de trás. E aí o painel do Nivus, né? Aqui temos iluminação também. Aqui a iluminação. A iluminação, ao contrário da parte de fora, toda ela é lâmpadas comuns, né? Não são lâmpadas de LED. Temos aqui para o porta-revista também. É aceitável. Espaço aceitável aqui para a categoria do carro. Ele não vai te levar com puta fartura de espaço como tem no T-Cross. Mas acho que vai cumprir a sua função de viajar. Dá para viajar aqui tranquilo, de boa. Não me sentiria mal de viajar aqui. Olha a costura do couro também, bem bonito. Aqui o porta-mala do Nivus. Abertura elétrica aqui. Você abre ele. Nós temos aqui o porta-mala do Nivus. Em relação ao T-Cross, ele é mais espaçoso, né? Pela coluna. A coluna C com a caída é mais suave. Então são 415 litros. E um espaço bem generoso. Acho que não foi tanto a intenção da Vox deixar o carro com mais porta-mala. Mas acabou acontecendo pelo desenho do carro. E aí você tem essa escolha aí na questão do espaço em relação ao T-Cross. Se você quiser mais porta-mala, você compra o Nivus. Se você quiser mais espaço interno, você compra o T-Cross. É uma família comum, uma família de crianças não tão grandes. Eu acho que o Nivus vai atender muito bem o espaço interno. E o porta-mala também, né? Porque geralmente criança lá você leva mais coisa. Cadeirinha, dependendo da situação. Carrinho de bebê, essas coisas. E aí eu acho que você tem mais espaço pra carregar as coisas no Nivus. Talvez o T-Cross nem seja tão interessante. E você tem o design também do carro, né? Banco bipartido. E temos aqui o estepe de ferro, mas de tamanho normal, tá? 95, 65, 15. É menor do que as rodas, mas ainda é uma roda de ferro. Dá pra você rodar. Aqui em cima a gente tem o triângulo alemão, como de costume. No polo, no Virtus e no T-Cross a gente tem a mesma coisa. Na dianteira a gente vai ter o motorzão TSI. O ACC, ele tem um sensor que fica escondido aqui atrás do logo da Vox, tá? Você vai ver só o sensor de sancionamento aqui, mas não é o mesmo sensor que é usado no ACC do Nivus. Ele tem um sensor específico ali. Ele enxerga bem longe até os carros da situação aí. Dependendo da programação do ACC, você consegue enxergar o carro bem longe. Ele tem também assistente de partida, de frenagem aliás, de emergência. Depois eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Aqui nós temos o motor do Nivus 1.0, 12 válvulas, 3 cilindros, 128 cavalos, 20.4 kg de torque. Padrão da linha... Uma coisa que o pessoal fala muito também, ah, porque o motor 1.0 é fraco e não sei o quê. Pega a ficha técnica desse motor e compara com o próprio Santana. Santana é um motor 2.0 a pesão, que o pessoal adora. O motor do Santana tem 114 ou 116 cv, acho que é 114 e 17 kg de torque. Esse carro tem 128 cv e 20 kg de torque. Então, é uma diferença tamanha. É um motor muito eficiente, tem o torque máximo, rotação mais baixa. É um carro muito eficiente, carro muito bom, anda muito bem. Você pisou ele vai, é um carro, o motor até sobra para o Nivus. Carrega um carro com competência, pelo menos vazio, né? Não testei ele cheio, mas vazio ele vai muito bem. Acredito que cheio também não faça feio. E leva o carro com competência, com eficiência, né? As médias que eu mostrei que está no computador de bordo lá não são reais, porque assim, não é da maneira normal que se anda. E eu acabei de zerar também. Aqui no capô a gente não tem revestimento fonoabsorvente também. E temos uma trava só no capô, né? Em relação ao Polo Virtus, o Polo Virtus tem duas travas aqui no capô. E o Nivus tem uma só aqui no meio. Ele não tem tanquinho de partida feio, por isso é injeção direta. E o Nivus tem um motor 1.0 TSI, 12 válvulas, 3 cilindros. 128 cavalos, são 1.199 quilos. Então tem bastante quilos aí, bastante quilos para levar o Nivus, mas nós temos bastante cavalos também, são 128 cavalos. Se você for pegar aqui, não tem ninguém atrás, eu vou frear. Eu vou frear, vou sair do zero aqui para vocês verem o desempenho. Aqui vem, ó. 1, 2, 3, foi. Fizei até o fundo. Ó. Ó, estou em 100. Então dá para levar o Nivus bem tranquilamente aí. Não só o Nivus, como o Polo e o T-Cross, o Virtus, o Turbo. Então todos eles têm um ótimo desempenho. O pessoal costuma falar muito do carro, do desempenho, né? Acho que era o primeiro ponto que eu queria citar, era justamente esse. Questão dinâmica. O carro é muito bom, muito sentado no chão, muito bom de curva. Não só ele, como toda a linha Volkswagen. Eu não vi, eu não... Faz um tempinho já que eu gravei o vídeo do T-Cross e andei no Polo também. Acabei não gravando o vídeo, mas andei no Polo. E eu não senti tanta diferença. Uma suspensão, ó. Aqui, ó. Vamos fazer um ralizinho pequeno aqui. Todos eles têm um ótimo acerto de suspensão. No caso do Nivus, ainda foi alterado algumas questões do câmbio, algumas programações do câmbio, para deixar ele mais eficiente para a utilidade dele, né? Lembrando que ele é 2.7 centímetros mais alto, 2.75 centímetros mais alto do que o Polo. Mas para a questão de pneu, né? Então, de suspensão, suspensão aumentada em 1 centímetro, mais o 1.7 do pneu, 1.75 do pneu. Então, você tem um carro muito bom. Um carro muito mais alto, né? E o acerto da Vux para manter o balanço do carro, a estabilidade dinâmica muito boa também. A direção dele é elétrica também, padrão comum, restante da linha. Eu achei que poderia ser um pouquinho mais rígido em altas velocidades. Mas em baixas velocidades é muito bom, ó. Direta, muito direta o volante. Os freios também são bem calibrados. É disco nas quatro rodas, que eu acabei não falando no vídeo do review. É disco nas quatro rodas. Ele tem a questão do ACC também, tem frenagem de emergência. Então, ele tem bastante opcionais, né? Uma coisa que acaba levando a pessoa a comprar o carro, justamente pela tecnologia e pelo desenho do carro, né? Que é um carro muito bonito. É mais inédito do que os demais modelos da Vux. E é um carro bem agradável, né? Um ar gelar bem... A posição de dirigir é muito boa, né? Como eu já tinha dito no outro vídeo. Ele tem uma posição de dirigir bem fácil, né? Bem econômica. Então, você acaba ficando bem dentro do carro. Em poucos quilômetros você já se sente em casa. Nesse caso aqui, a gente tem borboletas no volante pra troca de margem. Ele curveia muito bem. Tem aqui o câmbio automático, dá pra você trocar também. Uma coisa que eu gostei muito desse carro é do silêncio. Ele tem um silêncio a bordo muito bom. Não só de isolamento acústico, mas também a cabine não ouvi nenhum barulho de acabamento do carro. Esse carro já tá com 6 mil quilômetros. E mesmo assim, tá como se fosse novo. Assim, tipo, não tem barulho de acabamento. Porque dependendo do modelo, você vai ter um barulho de acabamento desde zero. Eu tive alguns carros que tinham barulho de acabamento desde zero. E esse aqui não tem. O painel dele, o Active & Free Display, é muito legal. Ele tem bastante informação. Algumas informações, eu acho que, dependendo da posição, da organização que você der aqui, vai ficar com informações repetidas. Então, eu acho que daria pra dar uma modificadinha aqui na questão do painel. Mas, no geral, é um painel muito legal. Ele tem a parte do assistente do controle de cruzeiro, né? Fica aqui no meio também do painel. Dá pra você ler. As informações... Ele tem duas informações ao redor do miolo dos relógios. Então, dá pra você trocar também. Você troca aqui na central. Os bancos são bem confortáveis. Então, você tem... Dá pra você viajar bastante. Eu já rodei mil quilômetros com esse carro. E foi um carro... Um grande parceiro nessa semana que eu tô passando com ele. Por ele ter... Por tudo isso, né? Eu tenho aqui apoio de braço também. Dá pra usar, mas poderia ter uma regulagem de altura. Apesar dele ter, né? O desenho todo próprio. A dinâmica do carro, né? A sensação é que você tá no Volkswagen. Então, lembra muito o Polo T-Cross. Apesar dele ter um acerto próprio. Eu tenho ótimas recordações dos dois. Eu tive a oportunidade de andar já. E, realmente, é um carro muito gostoso. Pra rodar no dia a dia. Ele é mais baixo do que o T-Cross. Se você quiser um carro mais alto do que o Polo, por exemplo. Esse aqui já vai ser mais alto que o Polo. Mas ele vai ser ainda menor do que o T-Cross. Tem fotos aí que mostram um do lado do outro. O T-Cross, realmente, é bem maior do que o Nivus. O perfil desse carro é outro, né? O perfil desse carro, pra quem? O comprador desse carro é outro. Isso foi dito quando a Volkswagen lançou o carro, né? No lançamento do carro. Que o perfil do carro era uma pessoa mais moderna. Mais descolada. E privilegiava o... Tecnologia e design em relação à motorização. Apesar de ser um motor muito bom. Lógico, né? Se você... São as prioridades, né? O ACC. A questão do Volkswagen Play, que é a central multimídia nova. Também já está sendo incorporada no... No T-Cross também. E uma coisa que ele não tem mais, é o suporte do celular aqui. Ele não tem mais o suporte do celular. Os T-Cross que vêm vindo com a central Volkswagen Play também não tem mais. Isso é interessante de colocar. Pelo menos os carros, os T-Cross que eu vi. Tanto no site da Volkswagen, quanto anunciados a 2021 que vem com a Volkswagen Play. Também não tem mais a central, o suporte do celular que tinha aqui no meio. Bom pessoal, essa foi a avaliação do Volkswagen Nivus. Realmente um carro bem diferenciado. Um modelo SUV Coupé Compacto. Coisa... Um SUV Compacto Coupé, aliás. Um modelo inédito no mundo. E a Volkswagen trouxe primeiro para o Brasil. Desenvolvido totalmente aqui no Brasil. Então, ele é um carro muito bonito. Realmente a premissa, a principal característica dele é a beleza, o design. É a inovação, é ser um carro diferenciado. Outra premissa é realmente a questão da tecnologia, o ACC. A central nova, que agora está sendo incorporada em outros modelos da linha Volkswagen. Ele tem todas as características boas para fazer sucesso no mercado. Já está fazendo, já estou vendo bastante na rua. Realmente é uma boa opção nessa faixa de preço. A princípio, quando eu vi a primeira vez o preço, na verdade na época estava R$ 98.000. R$ 97.000, R$ 98.000 essa versão Highline, que é a top de linha. Eu achei um pouco salgado, mas se você for comparar com outros modelos que estão sendo lançados agora. E a questão de equipamentos também, em relação ao nível. Você vai ver que não é tão caro assim. Então, não é tão absurdo o valor dele, por tudo que ele oferece. Pelo carro que ele é. Pela engenharia, tecnologia embarcada. Então, acho que até vale a pena sim. Duas opções para você. Se você quiser não gastar tanto e não ligar de ter um carro um pouco menos... Com um design um pouco menos chamativo. O Polo é uma ótima opção. Vai sair um pouco mais barato. Não vai ter o ACC e nem a Volkswagen Play, que é o diferencial do Nivus. Mas você vai ter um carro com uma ótima dirigibilidade. O espaço interno é o mesmo também do Nivus. E também não tão mais alto, né? E se você precisar de mais espaço, o T-Cross também vai oferecer tudo isso para você. E o T-Cross ainda vai ser um pouco mais alto na posição de dirigir. Então, ele vai ter a posição de dirigir mais alta desejada pelos clientes de SUV. Então, nem todo mundo vai gostar do Nivus. É uma ótima opção. Um carro bem legal. Um carro com personalidade. Então, essa é a minha dica aqui. É um carro que vale a pena comprar. Agora está 99 mil, alguma coisa. Categoria nova. E provavelmente vai ter bons concorrentes aí futuramente. A própria Fiat já está preparando um SUV do Argo. Provavelmente sejam com característica de design parecida com ele. Com o Nivus. E aí a briga vai ser boa. E vai ser bom para todo mundo. Beleza, galera? Forte abraço aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação. E em breve a gente tem mais vídeos. Agradecer o pessoal da Volkswagen. E agradecer o pessoal do Turboway também, que eu estou escrevendo lá. E em breve a gente vai ter um texto também sobre o Nivus. Contando mais em detalhes. Coisas que o vídeo também não pode proporcionar. Eu vou estar escrevendo lá no turboway.com.br. Que é um site de informações, curiosidades. E está sendo bem legal. Estou fazendo parte dele. E é isso aí, pessoal. Beleza? Forte abraço aí. E até a próxima. Tchau, tchau.